Nós cortamos aqui um pezinho, podamos, pezinho, tão assim, simplesinho, milhozinho, já mora. E olha que graça, gente. Olha que coisa linda aqui, olha. Olha o fruto, a terra dando fruto, gente. Como se Deus é maravilhoso, olha. Olha a terra dando fruto, olha. Olha que coisa maravilhosa. Essa aqui é mais docinha do que aquela outra que eu tenho lá, que é a mora gigante. Ela é muito mais saborosa. Olha a quantidade. Só mancha a mão, tá, pessoal? Olha. Olha que belezura, olha. Pensa numa delícia. Olha. Olha. Não tem preço, gente. Isso aqui é bom demais. Só você plantando aí, pra você saber como é bom. Começou a chover aqui. Chuvinha boa pra regar a terra. Aleluia. Tá, glória. Agora. Agora, vou levar vocês aqui, pezinho de quincão. Vocês conhecem quincão? Não? Vou mostrar pra vocês. Molina quincão. E aí, pessoal, porque aqui tem uns negócios estranhos aqui. Tá ligado? Aqui, ó. Ih, tá caindo já. Ó. Chega lá, eu vou lavar. Olha que delícia. Isso aqui eu vou lavar. Deixar aqui no cantinho. Vou levar depois pra lavar. Começa aqui, ó. Tá no pé. Vamos lá? Olha que delícia. Olha essa aqui, hein, gente. Vamos lá. Isso aqui, vou explicar pra vocês. É laranja chinesa. Essa laranja, você come ela com casca. Ela é pequenininha, assim. Ela não cresce mais do que isso. Aí você come com casca, assim, ó. Manda as toxinas tudo embora. Pensa numa delícia. Essa aqui, redondinha, é a mais docinha. Tem uma outra que é oval, que é mais cítrica. Mas é boa também. E contém uma grande quantidade de vitamina C. Tá, pessoal? Muito bom mesmo. Eu, às vezes, pego elas e corto, boto pra minhas galinhas beber água. Boto nem na água das galinhas. Pra aumentar a imunidade da galinha. Imagina, né? Como é bom. Gente, é uma maravilha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Incentivar você também a plantar.